Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Terceiro Anel e a mais um vídeo de análise de uma seleção do europeu. Isto já está quase a acabar. E hoje vamos ver então e analisar a seleção da Turquia, mais conhecida como Aldiz Lilar, ou seja, as Estrelas Crescentes, uma das seleções que eu mais fruto a ver jogar futebol. Quer saber o porquê? Fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, hoje vamos ver então a seleção da Turquia, ou seja, um dos países que se encontra entre a Europa e a Ásia, um país autenticamente louco, fervoroso e grande adepto do futebol. E eu, como adepto do futebol, também sou um grande adepto da seleção turca. Uma seleção louca, capaz do melhor e do pior. Mas já iremos ver o que é capaz este combinado otomano. Este combinado turco já participou em 5 europeus, com a sua estreia em 1996, ficando assim pela primeira fase. Já em 2000 na Holanda chegou aos quartos de final. Em 2008 na Áustria alcançou um brilhante terceiro lugar, para em 2016 na França voltar a cair na primeira fase, e por fim em 2000 voltou a ficar pela fase de grupos. Na sua história tem jogadores icónicos, como é o caso de Roustu do Fenerbahçe, a Cansocur do Galatasaray, ou ainda a Mid-Halting Top do Bayern de Munique. Atualmente é treinada por Vicenza Montella, um italiano de 50 anos de idade, desde setembro de 2023. Montella tem assim uma seleção cheia de talento e jogadores cheios de garra, e que são capazes de fazer grandes brilharedes. Pois ao fim e a cabo não podemos esquecer que esta seleção se qualificou em primeiro lugar do seu grupo, tendo lá equipas como é o caso da Croácia ou do país de Gales. Este combinado otomano joga normalmente num 4-5-1, e na baliza teremos então Sakir, guarda-redes o tramos ao suporte, o elo de fraqueza desta equipa na minha opinião. Já na linha dos centrais teremos então o líder Bardatsky do Galatasaray, central forte e imponente no jogo aéreo, e muito duro, mas dono de um passo de meia distância invejável, é fundamental na manobra de contra-ataque, fazendo muitas vezes o primeiro lançamento do mesmo. Já ao seu lado estará assim a acompanhá-lo, Demiraldo Alali, que vem a recuperar o seu melhor momento de forma no futebol saudita. Nas laterais teremos à direita Selic da Roma, um lateral clássico de grande recorrência ofensiva, que a parte da Cádio Clube do Fenerbahçe à esquerda, são muito importantes na manobra ofensiva desta equipa, subindo os dois muitas vezes a par e por isso criando desequilíbrios defensivos, não só nas defesas adversárias como na própria. No centro do terreno, o ponto forte deste combinado, temos assim um núcleo duro composto por três jogadores, Oskan do Dortmund como tampão deste setor, sendo um jogador bastante raçudo e um grande recuperador de bolas. Temos também Kocsu do nosso Benfica, um autético dínamo desta equipa que dá muita estabilidade entre linhas. E por fim, Hakan Salhanoglu do Inter Milão, o jogador com maior qualidade técnica que já apareceu alguma vez no futebol turco. É um médio muito completo, joga muito mais recuado do que fazia a outra hora, no entanto, tem uma grande visão de jogo, o que é bastante importante para esta equipa. Bom passo curto e longo e uma inteligência acima da média. Para além disto tudo, ainda é mortífero nas bolas paradas, sendo um dos melhores no mundo neste âmbito. Para ele, um livre à entrada da área é quase como um penalti para outro jogador. Vamos agora analisar o setor ofensivo e começamos pela ala esquerda, onde Artur Koglu do Galatasaray, um extremo rapidíssimo e clássico com jogo de linha, é claramente o dono deste setor. Já à direita, mora então a nova Copa Plus do futebol turco, Arda Guller, do Real Madrid, um jogador de toque fino e de drible imprevisível, é também dono de um disparo impressionante, ainda por cima com muito golo nos pés. Quero acreditar que este pode ser o grande herpeu de Arda Guller, um jogador que se vem destacar neste trame final da temporada. Já à ponta de lança desta equipa, teremos então Ena Zonal, do Bordemalve, que sem ser um goleador e sem ser um ponta-de-lança típico, é importantíssimo neste modelo de jogo, bastante associativo com os seus colegas de setor, é um jogador bastante importante no jogo entre linhas e no lançamento do contra-ataque, pois tem assim uma velocidade invejável. Do banco de suplentes podem sair Kabak do Offenheim para reforçar a defesa, Yildiz e da Juventus para reforçar o setor mais ofensivo do meio-campo, ou ainda Yilmaz do Galatasaray para reforçar a posição de ponta de lança, ou até inclusivamente jogar com dois. Ora, está então apresentada a equipa da Turquia e como puderam ver existe grande qualidade técnica, num 11 bastante aguerrido e muito bem montado pelo treinador italiano, no entanto é preciso recordar que esta seleção é capaz do melhor e do pior, pois há bem pouco tempo levou 6 batatas da Áustria, mas também foi capaz de ir à Alemanha, a Berlim, ganhar a seleção germânica, por isso neste europeu não sabemos o que esperar, ainda para mais está inserida no grupo de Portugal, onde comparte grupo com a República Checa ou Chequia e ainda a Georgia, por isso vamos ver quem é que vai passar à próxima fase. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado, se for ao caso dá o like, comenta, partilha, subscreve, já sabes para cá se tiver X segue no X e ajuda a crescer o canal, fiquem bem e até ao próximo vídeo. Força Portugal!